Olá, querido amigo, bem-vindo a mais uma edição do nosso e vosso Encontro com Iaúé aqui na Palanca TV. Aviso os amigos, os vizinhos, liga-nos, manda uma mensagem nos grupos do WhatsApp e diga que já estamos no ar. Começamos. Que tenhas tido uma semana boa, que as bênçãos tenham sido redobradas a si. Hoje, hoje sim, hoje sim, hoje. Vamos orar, vamos chamar o Eterno para este lugar, vamos convidá-lo para que ele possa nos abençoar. Aí onde estivés sentado, enfim, não importa a posição onde estiveres, ore conosco. Se não der jeito, não faz mal. Nós aqui vamos chamá-lo. Criador dos teus da terra, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado por teres morrido por nós. Agora, queremos te chamar. Venha estar conosco neste momento. Abençoe cada pessoa que estiver do outro lado a assistir. No YouTube, no Facebook, na nossa estação. Abençoe-lhe profundamente. Redobra as bênçãos a cada um de nós. Abençoe os angolanos. Abençoe as pessoas que sofrem, os encadeados. Enfim, tu conheces melhor os nossos problemas. Então, te entregamos nas suas mãos para que nos possas dirigir. Nos possas dar o seu ar. Nos possas, com o seu fôlego, poder nos abençoar profundamente. Queremos te pedir, em nome de Jesus, amado Salvador, que morreu na cruz para nos salvar. Amém. Hoje, hoje, o dia promete. Antes disso, eu vou chamar o cantor Márcio Feliciano. Ele que andou ali na má vida, como se diz, né? Bem-vindo, bem-vindo, Márcio Feliciano. Tudo bem consigo? Márcio Feliciano andou na má vida, se converteu, agora está em Cristo, agora é um cantor, faz trabalho do Senhor. Já vamos ouvir agora a música e depois vamos conversar. Que é muito obrigado. Qual é o título da música que vai cantar? Deus é poderoso. Deus é poderoso. Mas essa música é consequência mesmo dessa fase que você viveu ou não? É o curso que eu passei, então escrevi essa música. Aí é? Para influenciar algumas pessoas que Deus tem poder passar, vai curar. Não importa onde a pessoa esteja. Não importa. Vamos ouvir a música. Tenha bondade. Se doenças te incomodam, problemas te preocupam. Meu amado, não tenhas medo. Confia em Jesus. Amado, escuta, conheço um Deus. Maravilhoso, tem muito mulher. Deus quer operar na vida do homem. Deus quer salvar o homem pecador. Amado, escuta, conheço um Deus. Amado, escuta, conheço um Deus. Deus quer operar na vida do homem. Deus quer salvar o homem pecador. Ele é o mesmo, ontem e sempre, para sempre e nunca mudou. Ele é o mesmo, ontem e nunca mudou. Soberano, maravilhoso, Deus quer salvar e cura. Soberano, maravilhoso, Deus quer salvar e cura. Seu nome é poderoso, seu nome maravilhoso. Seu nome é poderoso, seu nome maravilhoso. Para sempre, maravilhoso, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Seu nome é poderoso, maravilhoso, maravilhoso, para sempre. Seu nome é poderoso, seu nome maravilhoso, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Seu nome é poderoso, seu nome maravilhoso, 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 maravilhoso. É maravilhoso E és poderoso É poderoso Para ser Maravilhoso É poderoso Deus é poderoso sim, cantou para nós o Márcio Feliciano Tenha bondade, Márcio Feliciano vai partilhar conosco a sua experiência Hoje trazemos aqui um tema Vida em Cristo Viver em Cristo Como se compreende esses dois momentos da vida? Para nos ajudar a entender sobre esse tema Trouxemos o Gabriel Estevão que andou na bruxaria O Gabriel Estevão estava lá no mundo Lá no coisa O Márcio Feliciano também andou na bandidagem Eles vão contar E está também conosco o Miguel Mirassa Miranda Que também esteve no mundo do crime Bem-vindos É um prazer poder recebê-los aqui no nosso encontro com Yahweh E hoje queremos conversar um pouco sobre esse tema Tentar compreender um pouco como é que é esse momento de viver sem Cristo E depois conhecer a Cristo E vocês vão nos contar os dois lados Porque o mundo antes de Cristo tem um perfil, tem uma forma, tem um percurso Depois de conhecer a Cristo Depois de conhecer a Cristo A pessoa ganha uma outra forma de se comportar Então queremos ouvir na primeira pessoa Gabriel Estevão, bem-vindo Ok Eu agradeço pelo convite concedido Para vir ao mundo começou com uma deficiência praticamente na parte dos meus familiares A minha mãe não alcançava na altura Ok E o meu pai O pai do meu pai, nesse caso o meu avô O avô Era um regedor Soba, né? Sim Praticamente não, soba, regedora Regedora, ok Regedora é aquele que tem o poder de ser conselheiro dos sobas Ah, ok E só que a nossa tradição, de acordo com a nossa tradição, eu sou Mocongo Mocongo praticamente é o singular da palavra Bacongo Eu sou Bacongo natural do Ije Município de Cangola, antigamente, atualmente Alto Kawale E feito isso para esse tipo de tribo É uma coisa normal É uma coisa normal, é tradição, é cultura Então o meu avô sendo regedor, ele tem que ter poderes superiores Poderes espirituais Porque ser um soba nas aldeias Ele tem que representar a cultura Tem que ser o cabeça e não só também representar a cultura Mas também tem que ter poderes espirituais Para repreender os feiticeiros que vêm atacar as suas famílias As pessoas que estão nessas aldeias E você, como é que entra? Como é que aparece nesse processo? Nesse processo aparece um anjo, Asbade Da parte de Lúcifer Falando com meu avô Porque meu avô na altura era sacerdote satânico Nos rituais deles Praticamente na igreja deles E este anjo aparece ao meu avô Dizendo que, olá, precisamos de uma semente Mas antes vamos dar o remédio que a tua filha necessita E para darmos o remédio nós precisamos de uma semente Que vai nos representar ao protocolo do sábado de Sião Protocolo do sábado de Sião Praticamente são sociedades secretas Então ele será membro desse grupo E sendo membro desse grupo Ele vai nos representar e vai ser como um canal Praticamente um reptiliano Eu seria um reptiliano Repetiliano são aquelas pessoas que estão usadas como canais dos espíritos Tanto para escrever, tanto para fazer qualquer tipo de atividade Eles utilizam essas pessoas como se fossem aquilo que Satanás utilizou no princípio Utilizando a serpente A Eva estava a ver a serpente Mas quem estava a falar era Lúcifer Nasci também, esse tipo de pessoas são usadas para fins Para a realização da vontade dos demônios Praticamente são canais São vias para a realização da vontade dos demônios E eu era esse tipo de pessoa Você era esse tipo de pessoa Sim Portanto, então, você nasceu mesmo no clima do feiticeiro E chegaste a trabalhar também nesse mundo há algum tempo? Com certeza Há muito tempo Até quantos anos? Do zero ano até os meus 17 anos Do zero aos 17 anos, você trabalhou na feitiçaria? Com certeza Voava, não? Praticamente voar, sim É o transporte Eu digo assim, os anos que transportavam as pessoas Ok Os anos que transportavam as pessoas Mas vão mesmo? Vão mesmo ou é só? Não, não, vão mesmo Imagina que eu estou aqui Voa mesmo Sim, voa mesmo Tem os que voam no turno praticamente dos feiticeiros Lá tem nível Sim Tem hierarquia também E cada nível também tem um tipo de conhecimento Ok E também cada nível tem um tipo de ação Você tem a qual nível? Praticamente estava nos reptilianos Os reptilianos são aqueles tipos de pessoas Que convivem diretamente com os demônios Eles não invocam a presença dos demônios Sim, mas eles convivem Eles convivem diretamente com os demônios Então eu convivia Porque a princípio eu cresci com eles mesmo Eles me educaram Na ausência dos meus avós Eles se personificavam Os demônios Eles se personificavam em seres humanos Em qualquer tipo de seres Se transformavam Para brincar comigo Já vamos chegar lá Vamos chegar lá Miguel Samiranda Como é que o crime Como é que apareces no mundo do crime? O que aconteceu? Obrigado Obrigado pela oportunidade me concedida Neste caro e bom programa Estou grato mesmo Na verdade tudo aconteceu Por causa das más influências Pois a palavra declara que As más conversações corrompem os bons costumes Eu sempre cresci bem Fui um rapaz educado Respeitava sempre Para os meus pais Mas comecei a desobedecer a família E entrei nessa vida do crime E fui parar até nas cadeias Mas pela graça de Deus Me encontrei com Jesus E a minha vida mudou Eu sei que quando você não tem Cristo Na tua vida Você anda como uma ovelha desgarrada Sem pastor E eu fumava Assaltava Carro Era líder de um grupo Lá no Samizanga Denominado de Manabela E me lembro que fui na cadeia Fiquei lá condenado 16 anos de prisão E a minha pena baixou para 10 E eu já me encontrava Nos meus 7 anos e 11 meses E saí desde aquela fase Sou uma nova pessoa Vivo no evangelho Sou evangelista E amo a pessoa que sou hoje Não foi fácil Sou graças a Jesus E agora dizer que Toda aquela pessoa Que se encontra com Jesus E tem o Espírito Santo de verdade A sua vida muda mesmo Mas é preciso você abrir o teu coração E deixar a palavra penetrar Dentro do teu espírito Curioso Mas qual é o crime que te levou Bom, foste por vários crimes Ou o crime que te levou A cadeia assalto Assassínio Se estiver a vontade para falar Caso não também Nós vamos respeitar Sem problema Não podemos esconder Aquilo que é a realidade Porque a Bíblia diz Lá em 2 Coríntios 5 Versículo 17 Quem está em Cristo É uma nova criatura Então se somos nova criatura Temos que falar Testemunhar Falando sempre Eu era batuqueiro Roubávamos carros Assaltávamos as quinglas No São Paulo No Samizanga Nos combatentes Toda a província Toda a cidade de Luanda A gente perturbava Assolava o povo Assim como o apóstolo Paulo Perseguia as igrejas Nós assolávamos o povo Destruíamos Fazíamos O que não agradava ao Senhor Mas no Benteaba Eu me converti Eu no Benteaba Me converti Aceitei a Jesus De verdade E louvo a Deus E temos muitos irmãos Que hoje também estão na palavra São pastores São evangelistas Muitos Esse processo O evangelho Tem com certeza Mudado a vida De muitas pessoas Em vários momentos Da vida E vocês mesmo A vossa presença Eu olho para vocês Todos bonitos Alegres É uma prova De que Essa mudança Impactou Positivamente O percurso Da vossa história Vamos O Márcio Feliciano Agora canta É cantor gospel Mas antes De se converter Esteve também No mundo do crime Há quanto tempo Há quanto tempo Aconteceu A tua conversão Quero primeiramente Agradecer pelo convite Muito obrigado Eu Aconteceu Desde 2003 Quais meus pais Se separaram Eu entrei no mundo Da delinquência Como é sabido Num caso como esse Onde pais se separam Os filhos Ficam sempre abandonados Na guerra de Onde há De elefante Que sofreu capim Então nós sofremos Ficamos separados Um para lá Outros para aqui E eu acabei Por entrar no mundo Da delinquência Com quantos anos Mais ou menos Eu tinha ali 2003 Eu tinha 15 anos Hoje tenho 30 anos De idade Poxa Fiquei muito tempo Nessa vida Conheci amigos Que me influenciaram Andando nessa vida Conseguimos formar Um grupo Que chamava-se No bairro da Checala 2 Chamado Os Vampiros Pertencei àquele grupo Nós éramos alunos De um grupo Chamado Pratas Que nos formava O nosso líder Que formou esse grupo Chamava-se Mojinga Ele criou o grupo Nos enquadrou E nos ensinou A fazer tudo O que nós fazíamos A minha história Não foge De nenhum bocadinho Do que o irmão Acabou de contar Fazia Íamos nas praias Ficávamos Às pernas das pessoas Enquanto elas vão banhando Nós tirávamos Pertence deles Levávamos Batíamos As senhoras Que vendiam Nas praças As zongueras Que estão a vender Os zongueros Que vendiam Suas mercadorias Batíamos Recebíamos A mercadoria Tudo isso Que nós fazíamos Mas E a presença Da polícia Não vos intimidava Nesse E essa pergunta É para os dois Mas Polícia Não vos fazia Nenhum Nenhum tipo De Na verdade Quando nós estamos Para ir Assaltar Fazer um crime Você vai Com dois pensamentos Ou vai levar O que você Pertende levar Ou se a polícia Aparecer Nós já fizemos Troca de tiro Com a polícia E é feio Mas há uma coisa Que vocês disseram Eu depois vou passar Para o Estevão Os dois disseram Uma coisa aqui Que eu preciso Parar E perguntar Influências Segundo o que os dois disseram A vossa A vossa migração Para o mundo Do crime Foi também Resultado Das influências Acham que Os pais A presença do pai Do tio Dos familiares Devia ser mais forte Nesse processo Para evitar As más influências Ou O que aconteceu Para que Vocês Fossem no mundo Do crime Mesmo havendo Mais velhos E adultos Se desviassem Mesmo havendo adultos A aconselhar O que faltou Neste processo Para Se desencaminharem Mesmo havendo Conselhos E adultos Eu da minha parte Eu digo Que é a desobediência Porque a Bíblia fala Honra pai e mãe Que é o Mandamento Como promessa E quando você Acaba desobedecendo Os pais Dá mais ouvido Naquilo que Os amigos Então você Acaba se desviando Daquilo que A visão Dos teus pais Porque eu estudava Depois comecei A me juntar Com pessoas Que só querem fumar Só querem se prostituir E comecei A me juntar Com meus 16 17 anos Com mais velhos Já de 28 De 32 E aí entrei Nessa vida Começamos a assaltar Formamos um grupo Lá no Samizanga Denominados Manabella Squad Em que Na qual eu era o líder Violávamos Fazíamos muita coisa Fé lá no Samizanga E fui na cadeia Fiquei lá esse tempo Me converti Se arrependi mesmo E sou Jesus Sou Jesus Sou Jesus Sou Jesus mesmo Sou Jesus Gabriel Me conta mais um pouquinho Lá Desse mundo Há pessoas que No princípio Estavas a dizer Que há pessoas Que não acreditam E essa questão Da dúvida Tem muita gente Que quer ver Para crer Ver Ele precisa Ver para crer Isso é uma dúvida É uma Transcendental Mesmo Tomé Tomé também duvidou Mesmo ele dizer Olha Cristo Ressuscitou Ele disse Não Mostra Ele precisou ver Acha que Nós 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 Somos cristãos Precisamos O que Para acreditar Que Esse mundo Do ocultismo O mundo Do feitiço Está ali E nós Precisamos Nos agarrar Mais a Deus Porque é um fato O que Que acha que Precisa Eu gostaria De dizer O seguinte Os feiticeiros Têm mais fé Do que os próprios Cristãos Ah é? Sim Porque o próprio Feiticeiro Também tem fé Ele acredita Que ele será Transportado Ele será Transportado Daqui Para o local Onde ele Pretende chegar Ele tem que ter A certeza De que Esse objeto Que ele está Pegando Vai lhe levar Mas na realidade Quem vai levar Ele não É o objeto É o anjo Que vai transportar Esse indivíduo Para o local Onde ele pretende E para operar Também outras atividades É só para Dizer que O ser humano Vive na dimensão Física E é limitado Na dimensão Física Praticamente A sua matéria É composta Por matéria Física E os anjos Vivem na dimensão Espiritual E quando Vocês já estão Em comunicação Com eles Em comunhão Com eles Eles também Te levam a viver Na dimensão Espiritual Você deixa De viver O mundo Além da maldade Além da maldade Também estamos a referir Do poder mesmo Ele te dá Ele te dá Um poder Para você Em vez de viver O teu mundo real Você começa a viver O mundo irreal Mas Estevam Me responde uma coisa Isso tudo é para quê? Qual a razão? Qual a razão? De uma pessoa Que nasceu Cresceu Foi educada Tem um projeto De vida Qual a razão Abraçar Este mundo Para Para quê? Alguns já entram Praticamente Já são consagradas 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 através Dos seus pais Dos seus avós Dos seus Antecendentes E existem Pessoas que fazem O mesmo pacto Eu acompanhei Também Com a minha avó Porque ela era Grandeira Então Quimbandeira Aquelas pessoas Que fazem tratamentos Espirituais E chegavam lá As pessoas Que queriam fazer pactos Em questão Queriam ter fama Queriam ter dinheiro E Mas existem Mesmo esses pactos? Com certeza Existem Os pactos Têm de culto De longo De médio prazo Independentemente Quando você Cumprisse Até quando chegasse O momento Você deveria Desaparecer Do mundo Praticamente O gozo Que eles dão É momentâneo Momentâneo Sim E tem pessoas Que já São consagradas Desde a sua nascença Para ser Canais dos espíritos Para os espíritos Eles começam a aparecer Normalmente A esse tipo De pessoa E eles vão voando Vão saindo De um lugar Para outro Cumprindo as missões Que eles pretendem fazer E sair dessa vida É fácil Não é No teu caso No teu caso Sim Eu digo assim Como é que foi Para você sair Deste mundo Com 16 anos Com certeza 17 anos Nesse processo Aí Para sair Nesse processo O que aconteceu? Eu aprendi Aprendi mesmo Com os espíritos A ser incrédulo Incrédulo Ok Não crer Não aceitar Duvidoso Ok Tenho que duvidar Antes de acreditar Ok Eu tenho que saber Por que eu acredito Por que eu tenho que aceitar isso Eles me ensinaram Desta forma Então Só que A vida lá Era fácil Para mim Eu viajava Em qualquer país Em que eu pretendia País? Sim Em qualquer país Em qualquer cidade No momento Exato Eles me transportavam Imaginemos Imaginemos que Tivessem a falar Aqui com Três amigos E Antes que Tivéssemos a falar Naquele momento Eles disseram Olha Vai para o lugar X Os espíritos Vão hipnotizar Vão hipnotizar As pessoas A não pensar Na minha presença Naquele momento Eu vou desaparecer Eles não vão dar conta Que eu já saí Do meio deles Só levado A um lugar Mas fisicamente Vais mesmo? Praticamente mesmo Sim Chegas lá Na praça Podes beber água Com certeza Mesmo sou eu Mesmo sou eu Isso dá medo E existem também Os feiticeiros Que também são usados Também são enganados Praticamente Existe hierarquia Hierarquia Agora que estás a falar Deixa eu já colocar Uma pergunta Dizem que Há feiticeiros Que não são do mal E há isso Ou o feiticeiro É tudo do mal? Ok Isso para Fazermos a diferença Entre magia negra E magia branca Ok Estamos a referir A magia negra É assassina A magia negra Não é no sentido De que os negros Que utilizam essa magia Não A magia negra Tanto brancos Como negros Utilizam essa magia Mas só que A magia branca Praticamente Para os nossos Ocidentais Eles utilizam mais No mundo Da ciência No mundo Da tecnologia No mundo Praticamente Um satanista Estamos a referir Um satanista Da magia negra Você nunca É da magia branca Pode conviver com ele Trinta anos Nunca vai dar conta Que ele é um satanista Porque ele é um PHD Formado em todas as áreas Mas tem muito dinheiro Mas magia negra Quando se fala De magia negra Não tem nada a ver Com o ser africano Não tem nada a ver Não, não Porque senão Depois dá a impressão De magia negra É só aqui conosco E magia branca Lá dos brancos Não é isso Não, não, não A magia negra É assassina Mesmo lá Nos nossos irmãos ocidentais Estamos a referir Tanto na Europa Sim, sim Na América Na Ásia Também existem Praticamente A magia negra Mas que utilizam Não são negros São os próprios brancos Mesmo que utilizam Essa magia Mas só que é para assassinar As pessoas Essa é a magia Que assassina Mas agora quero saber Como já estamos a ficar sem tempo Eu quero saber Como é que Cristo Chegou a ti Muito bem Para acontecer A rotura Com certeza Para acontecer então A tua salvação A partir daquele momento Mudou um ciclo Se muda um ciclo E começa um outro O que aconteceu? O que aconteceu? Foi no seguinte Eu contemplava No grande conflito Entre o bem e o mal É um conflito jurídico Não é conflito de poder É um conflito jurídico Entre o bem e o mal Praticamente Satanás significa Advogado de acusação E Jesus Cristo Quer dizer Advogado de defesa De defesa, sim Então Estando nesta briga Os feiticeiros Ou então Os satanistas Quando pretendem matar alguém Aconteceu o seguinte Na presença Como tinha a visão De contemplar Os anjos Você era Ok Via Os anjos Nas suas dimensões Não há diferença Entre elas Quando os dois Estão em pé Tanto o anjo Do mal Como o do bem Não há diferença Entre elas Mas a diferença Entre elas Só consiste Na função De cada um O inclinado Para o mal E o inclinado Para o bem E nestes Para chegar Para chegar Para chegar a um cristão É só para dizer Para realzar Que um cristão Tem mais proteção Do que um presidente De uma república Amém Diante do universo Satanás e os seus demônios Não conseguem penetrar Ou chegar Só pelo menos Tocar na veste De um cristão Consagrado De um fiel A Deus Sem a permissão Do anjo de Deus Que protege esse indivíduo Então comecei A criar interrogações Por que nós Podemos fazer Qualquer Podemos fazer Qualquer Tipo de ação A estas pessoas Mas quando chegamos Nesses Há esse que Deus permite Há esse que Deus permite Às vezes Quando Deus permite Que essa pessoa morra É como se fosse Uma semente Ele vai morrer Mas o sangue dele Eu que estou A acompanhar Essa cena Vai criar Em mim Um impacto Por que que Essa pessoa morreu Por que que o senhor Permitiu isso Então esse que Eu queria saber Qual é o senhor Dessas pessoas E nessa de querer Conhecer Quem é o senhor Daquele que E eu sabia também Que neste mundo Onde eu estou Não se sai Todos os feiticeiros Que estou a referir Feiticeiros Magos Não importa Todos os satanistas Que estão neste mundo Tanto aqueles que entraram Por questões de ter fama De querer ter dinheiro Já não se sai Só se entra Não se sai Ah é? Sim Mas você saiu Não se sai Você saiu Eu não saí Foi Deus Que me libertou De lá Foi Jesus Cristo Que me tirou Ok Jesus precisa ir Te tirar de lá Mas você Pessoalmente não sai Sim Eu conheci muitos famosos Que morreram Até presidente De repúblicas Sim Sim Eles matam mesmo Matam sem piedade Tem até Tem até Tem até No mundo musical Internacional Tem muitas histórias De gente que fez pacto Chega até uma certa idade Até um momento Depois morre A tua conversão Aconteceu como o Márcio Nós já estamos Já vamos mesmo Em intervalo agora Mas como é que Deus Chegou a ti? Bem Eu saio da Chicala Vou viver para Golf 2 Do Golf 2 Saio do Golf 2 Vou para até os Correios Nos Correios Fui ver Foi encontro da minha mãe Tua mãe? Sim Ok Minha mãe viveu nos Correios Nesse momento da situação Quando chego para lá Eu A minha mãe Encontrou a converte Dentro da igreja Sim Ela estava dentro da igreja Então nesse caso Mas eu não ia Porque Ela estava naquele ambiente Sim Você estava vendo Com os vícios Lá do Então apareceu um senhor Que é pastor Da igreja Bom Deus Era naquela época Agora é pastor Da igreja Bom Deus Me encontrou em cima da árvore Eu leio um livro Mas ele quer até com a mãe Ok Ele bateu a porta Queria falar com a mãe E ele me disse Eu disse A mãe não está Só estou eu sozinho Ele disse Não Ele disse Olá Já que a mãe não está Eu quero falar contigo Ele disse Não pode falar da vontade Ele me disse Uma palavra que eu nunca esqueci E nunca vou esquecer Ele disse Olá Quando Jesus voltar Já não vai descer aqui Vai parar nas nuvens E vai começar a chamar Os seus escolhidos Aqueles que são escolhidos dele Vão subir Até o encontro deles Os que não são escolhidos dele Vão ficar aqui Então ali vai ter circulação As ovelhas Vão com ele Os cabritos Eu não entendi o cabrito Porque depois Ficou com uma confusão na cabeça Foi essa confusão Me fala da vida eterna Me disse Olá Para isso aqui Você deve ser transformado Nasceu outra vez Então a interrogação Ficou na minha cabeça Quando o pastor foi Passei um tempo Para me interrogar Mas não conseguia Ter uma resposta Certo dia Eu ia cartar a água Com um bidão Como o bairro Quando eu fui ver Em um bairro Na Novo Datia muitos capim Eu sentia sempre Som de batuque A tocar Mas nunca conseguia Localizar o som Onde está o som Dormia com o som Eu sempre estou a dormir Eu sinto o som Agora não sei se é Do mal que eu fiz Eu não sei Mas estou a sentir Que o som parece Que é um som suave Um som suave É agradável Então hoje A mãe disse Não vai cartar a água Não liga Fui cartar a água Voltar Sentiu o som Hoje Eu vou seguir Esse som Até onde ele está E fui Deixei o bidão lá Fui seguindo o som Encontrei o pastor A pregar Eu atrás do pastor E o pastor em frente E o pastor me disse Irmão Passa em frente E senta Escuta o que eu estou a falar Eu ouvi a palavra O pastor a falar Acabei o culto Na hora que eu queria Me retirar O pastor disse Não vem falar comigo Porque eu tenho a palavra Para te dizer Amém Vamos ao intervalo Vamos ao intervalo Voltamos já Hoje está a ser impactante A ser impactante É bom É bom ouvir essas histórias Bom Você que sintonizou agora A estação Comunique com os amigos Vizinhos Esse é o nosso encontro Com o IAUE Vamos bem rápido Aquilo é ir e voltar já Daqui a pouco Vemos já De volta ao nosso E vosso encontro Com o IAUE Da Palanca TV Hoje estamos a falar De viver em Cristo Os meus convidados De hoje Têm histórias impactantes Mas eu quero falar Rapidinho com o pastor Laurindo Bailundo Ele que também Tem um ministério Que trabalha no resgate As pessoas que andam Andam sem Cristo Bem vindo pastor Tenha bondade Pai Senhor Amém Quero externar a gratidão A Deus pela oportunidade Que me foi concedida Para poder partilhar Também A experiência E também Para poder falar Daquilo que é o projeto Que nós estamos Já para breve Começar A atuar Em determinados distritos Municípios É propriamente Uma organização De jovens Que são denominados Como resgatados ao resgate Como é que funciona Essa vossa Essa vossa organização De resgate O que é que vocês fazem Trabalham com o que Resgatam quem Ok Resgatados ao resgate Assim como nós Ouvimos aqui A experiência Dos Dos nossos Irmãos Foram resgatados Por Cristo Agora eles também Estão ao resgate Resgatar aquelas pessoas Que ainda encontram-se No mundo da delinquência Pessoas que até agora Ainda há um desvio Comportamental Atitudes Pessoas que as suas mães De facto Têm clamado Têm chorado Não é Na outra hora Nós também Eram pessoas que Tanto família Como mãe e pai Pensavam que Pronto Essas pessoas aqui O meu filho A minha filha Propriamente Não há solução Para essa pessoa Está perdido Mas pela graça de Deus Nós fomos resgatados E hoje em dia Deus nos usa Como propósito De nós resgatar Essas pessoas Então resgatados ao resgate Tem o propósito De trabalhar nos distritos Municípios Onde há muita delinquência Ok Então nós atuamos Não é Concentramos as pessoas Procuramos mesmo Os grupos Não é Que ainda têm atuado Em determinados bairros E reunimos esses jovens E passamos uma palavra Mostrar para eles Que tudo é possível Assim Pastor Esse é um ministério Muito bom Que precisa Toda a divulgação Que se impõe Isso As mães Que têm os filhos Estão na delinquência Menores Como vimos O caso Dos nossos amigos aqui Uns com 15 14 16 Outros Nem por isso As mães Que clamam Por uma Por uma Por uma Mudança de comportamento Podem levar Os vossos filhos Não só as mães As mães Os pais Podem levar Os vossos filhos Na vossa organização Sim Podem De facto A palavra converte Mas o testemunho arrasta Sim Tendo em conta Falando aqui já Do paizinho Manabela Que faz parte Dessa organização E muitos outros O nome dele também é paizinho Que era dos manabelas Samiranda Ok Faz parte dessa organização Então imagina Jovens que muitas das vezes Não conseguem sair das drogas Sim Porque nesta organização Encontram-se também Pessoas que têm Informação na área De toxidependentes Ok Pessoas que Na eventualidade Nós encontrarmos jovens Que querem Largar os vícios Não conseguem Então tem pessoas Dotadas Para essa área Temos psicólogos E são jovens Não é que Na outra hora Também eram reclusos Eu já fui recluso Não é Já Fui do grupo Desalameda Squad Sim Também já tive uma vida Que é pa Não foi boa Para a sociedade Mas hoje em dia Nós usamos Desse nosso testemunho Para poder Incentivar outras pessoas Resgatá-los Para Cristo Inserir melhor Na sociedade Pastor Deja o número De contato Dessa organização Porque com certeza Vão ligar Muitas pessoas Vão querer Chegar a vocês Para podermos Continuar a ajudar Isso Deixa aí E nós também Aproveitamos já A nos predispor A participar Participar com a divulgação A televisão Vai criar oportunidade De onde vocês tiverem Eventos relevantes Nos chamem Nós vamos lá Vamos captar as imagens E passaremos aqui Na nossa estação de televisão Esse projeto é relevante E precisa Todo o apoio De cada cidadão Em Angola Quantos de nós Nós sofremos Com o que vocês fizeram Roubos Assaltos Quantos de nós Nós sofremos Então temos que apoiar Pastor O número de telefone Ok O número de telefone 991-49-93-15 991-49-93-15 Muito obrigado Pastor Laurindo Que prazer Vamos Fica já aqui também Volta Ok Tem que voltar aqui Vamos Vai contar essa história Do Alameda Squad Ok Nós vamos sentar Voltamos à conversa Mas a nossa produção Esteve na rua E colheram Esses comentários Vamos ver Eu não aceito Alguém que nasceu Bandido É gatuno Disse que eu vivo em Cristo É mentira Porque ele nasceu gatuno E vai morrer gatuno Vai morrer torto Não aceito Não Um pastor Que já foi marginal Não Não aceitava A palavra que eu tenho Para deixar para as pessoas É que eles devem levar Mesmo a sério Esta palavra Levar a sério O cristianismo Não é só da boca Para fora Como se diz Mas devem Pôr em prática Tudo Quanto eles têm Lido na Bíblia E aquele conhecimento Que eles adquiriram Na Bíblia Bom É que eles sejam fortes Porque não é fácil Saíram Foi muito bom Sair Todo mundo pode sair Mas o problema É permanecer Porque a caminhada É longa Sair Todo mundo pode sair Permanecer Aí é que está o problema Vocês viram Os comentários Na rua Uns comentários Doces Outros um pouco salgados Mas não faz mal Cada um faz o juízo Que quiser E se entregar a Cristo Acho que é A parte mais interessante Estevão Como é que é Estar em Cristo Bom Viver agora Na palavra Passar o testemunho Como é que tens Qual é a atividade Que tens exercido Nos últimos tempos Depois que Cristo Te alcançou A partir daí Com certeza Eu tenho dito Tive um encontro pessoal Com Jesus Tive um encontro pessoal Com Jesus Que muita gente Gostaria até de conhecer Quem é esse Jesus Que eles adoram Mas eu tive esse privilégio Pela graça de Deus Tive um encontro Mas o facto de ter Um encontro pessoal Com Jesus Cristo Não é a garantia Da salvação Porque muitos Que conviveram com Jesus Cristo Conheceram Jesus Cristo Pessoalmente Mas Estão condenados Morreram Com a condenação Da morte eterna Temos a experiência De Judas Ele andou com Jesus Cristo Conviveu com Jesus Cristo Mas no final de tudo Ele morreu sem a salvação Ele falhou Com certeza Então praticamente O arrependimento O arrependimento genuíno Não remorso Sentimento Praticamente O sentimento de remorso É o sentimento de medo Das consequências De nossos erros Mas o arrependimento Como fruto Do Espírito Santo Como fruto Da nossa entrega A Jesus Cristo O encontro com Jesus Cristo Não é simplesmente A garantia Mas sim Permanecer com Cristo E então o que tem feito agora? Atualmente Graças a Deus Eu sou missionário Prego a palavra de Deus Agora aquilo que Paulo diz Não me envergonhe Do evangelho de Cristo Porque eu me envergonhava Do meu testemunho Eu não contava Do meu testemunho Conhecendo a realidade Do nosso país Da nossa cultura também Então eu escondia A realidade do meu testemunho Aquilo que eu era Antes de Cristo Antes de eu conhecer Jesus Cristo Mas agora eu falo Pela graça de Deus Que Deus me resgatou E Ele também está disponível A resgatá-la Não importa Quem você é Não importa Qual é o seu passado Não importa O que as pessoas Pensam de ti E se tiveres também Se tiveres no mundo Das trevas Talvez és um feiticeiro És um mago És um mágico És um satanista Fizeste pacto pessoal E agora Não consegues sair Porque eles Eles te prendem E eles te incomodam Não temas Deus está Deus é superior que eles Saiba que Deus O sangue que Ele derramou Jesus Cristo derramou Seu sangue Para resgatar o ser humano Das guerras de satanás E do poder das trevas Márcia A conseguir tirar o disco Mas esse novo momento Achas que está mais difícil Está mais fácil Porque Estando naquela vida do crime Parecia Dar-se a ilusão De que algumas coisas É muito fácil Você precisa disso Uma pessoa normal Tem que acordar E trabalhar Esperar Uma pessoa normal Tem que fazer O que todo mundo faz O que é de bem Mas no mundo do crime Há coisas que você consegue ter rápido De forma errada Certo Então Mas sentes que Estando nesse lado Qual é a tua Quando temos Jesus em nós Não temos dificuldades Nós aprendemos Temos aprendido A palavra de Deus Os que têm Cristo Por mais que passam Por alguma dificuldade Sempre conseguem Alcançar Ou ultrapassar Os obstáculos Então Temos sempre a fé Que Deus de alguma forma Ou outra Vai conseguir ajudar E eu quero dizer Que estar em Cristo é bom Tem uma música Que eu canto Que eu falo de perfume Eu naquela música Disse o seguinte Que Eu sinto o poder de Deus Agindo em mim E pedir a Deus Que eu quero ser Como o que? Uma flor E que essa flor Deve ser um perfume Que dá um bom cheiro O que o irmão Se referiu Há pouco tempo atrás Também voltei a cantar No mesmo trabalho Eu disse que também Tem muita gente Mesmo estando na igreja Ainda não estão convertidas É preciso o que? Converter-se Temos pessoas que tem Trinta anos de batismo Tem cinquenta anos de batismo Tem muito tempo Mas não estão convertidas Porque está na igreja Não é o signo Que você está convertido Converter-se É aceitar a palavra de Deus E andar na espécie Que Cristo pisou Por isso que somos chamados De cristãos Basicamente isso É Paizinho Sim Esse paizinho Já era o nome lá Do submundo Nós vamos chamá-lo mesmo Por Samiranda Esse é o nome adequado Na verdade até Meu nome de casa É paizinho mesmo Até hoje? Sim Só que A Bíblia Conforme vai falando Quem está em Cristo É uma nova criatura Eu mudei Porque o nome paizinho Acarretava praticamente O número do meu grupo Uma vez que formei Um grupo denominado Manabela Squad No Samizanga Então eu era chamado De paizinho Líder dos Manabela E uma vez Uma minha madrinha Me disse Não, você agora Já não é mais paizinho Manabela Quando você sair Tem que ser Arcanjo Miguel E ficamos com esse nome E para ser sincero Quando você aceita Jesus A perseverança A permanência É que muitos Não conseguem Perseverar o teu fim Me lembro que eu saí Dia 18 De fevereiro De 2013 Pela graça de Deus Estamos sempre firmes Entrei bandido Lá no Benteaba Aprendei a serralharia lá Faço alguns trabalhos Que às vezes aparecem Quando não aparecem Quando não aparecem Também faço um outro trabalho Que é pregando A palavra de Deus Nas ruas Nas praças Nos autocarros Tem até a minha coluna Que já lhe deu o nome Chamada Rebeca E a Rebeca Está sempre comigo Vamos Pregamos no 30 Pregamos nos Kwanza Pregamos no Kikolo Praticamente Todas as praças de Luanda Nós pregamos A palavra de Deus E estou grato Não merecia Essa oportunidade De ser um pequeno Homem de Deus Por tudo aquilo Que nós já fizemos De errado Mas Deus Fala na sua palavra Ninguém tocará Nos ungidos de Deus Quando você tem Um chamado de Deus Enquanto não se cumprir O propósito de Deus Na tua vida Você não vai morrer Eu sei que muitos No Samizanga Esperaram me ver Estendido Lá na rua Como traficante Como bandido Deus já sabia Que no tempo certo Na hora certa O irmão Miguel Podia ser tocado Porque a palavra fala Lá em Eclesiastes Creio eu Há um tempo determinado Para todo o propósito Debaixo dos céus Então Quando Deus Tem um propósito Contigo Você não vai morrer Sem o propósito De Deus Se cumprir na sua vida E fico feliz Por aqueles irmãos Que aceitaram Também a palavra Lá no Benteaba O pastor Ioió Evangelista Isaías Ali o nosso pastor lindo Também que é o líder Desse projeto Abençoado Maravilhoso E temos muitos Irmãos Servos Nelo São muitos Mas há de convir Que ainda tem que se fazer Um trabalho grande As igrejas Os líderes Vocês mesmos Que sentiram Essa experiência Na pele Ainda Percebe-se Que temos Muita gente Para resgatar Os que ficaram Nessa vida Não são poucos Não são poucos Tenho uma pergunta Para fazer para os três Como já estamos Quase na reta final Do nosso programa Então eu queria Perguntar o seguinte Vocês têm tido Alguma Alguma Algum Convite A voltar Naquela vida Onde estavam Vou começar Pelo Márcio Bem Quando me encontrei Com a pessoa Que tem me ajudado Até agora Que produziu As minhas músicas Ele para mim É um pai É um irmão É amigo E é para o meu produtor E meu agente Quando as pessoas Viveram que eu estou a cantar Estou a glorificar O nome do Senhor Estou a exaltar a Deus Me vêm muitos convites Muitos convites Muitos Convites como Já fui convidado Para cantar em bares Para ganhar por dia 10 mil quanzas Que Semanalmente eu tenho 50 mil Se for até Sábado 60 mil Já fui convidado Por Várias coisas Para poder fazer Já apareceram amigos A me influenciar Para voltar Aonde eu estava Há pouco tempo atrás Tive um primo meu Que foi em casa Me disse que descobriu Uma pura verdade Diferente da verdade Que eu recebi Ok Diferente da verdade Que eu recebi E ele explicou A pura verdade Que ele encontrou E eu lhe mostrei Que eu já achei Uma verdade melhor Do que a verdade Que ele achou Esse tipo de coisa Enquanto estivemos em Cristo Vai acontecer sempre Convites para Voltar a prevaricar A fazer bandidagem Certo Roubar Certo Ainda surge Certo Mas a tua postura A palavra que está em nós Nos fortifica E nos mantém firmes Como é que tem sido? Como é que tem sido? Também tem tido Algumas quedas À noite Ou tem tido Uma vontade Ou uma saudade Daquele momento Em que vivia Ou Como é que Como é que Como é que É isso? O diabo ainda tem ali Na verdade Quando você É um servo de Deus Se prostituía Roubava Diabo Satanás Vai agir sempre Naquilo que é A tua fraqueza Na verdade Quando sai da cadeia Em 2013 2014 Muitos filhos Do diabo Se levantavam Me ligando Olha Tem uma patada Tem um business Para você fazer E eu Reprendia Trocava de telefone E muitos Estão convencidos Já Tenho certeza Que o irmão Miguel Já mudou Já não quero mais Essa vida E Estou grato Por isso Quero já agradecer Ao meu pastor Aí Pastor Adilson Pastor Sebastião Pastor Alclenes Todos que trabalham Na igreja Resgatado de Cristo Calemba 2 Fizemos um trabalho Incansável E De Deus Eu não saio Estou feliz Na presença de Deus Já sofri muito No mundo Roubando Fumando Lhamba Assaltando Eu Estou bem Fiz a escolha certa E minha avó Antes de morrer Me fez uma pergunta Paizinho Meu neto A avó santa Lá no Zango Me disse Jesus não se aceita No coração Ou seja Jesus não se aceita Na cara Meu filho Jesus se aceita No coração Se você Aceitar na cara É uma máscara Essa máscara Vai cair Então aquilo Me tocou muito forte E me levou até Em Salmos 119 Que diz Escondi a tua palavra No meu coração Para não pecar contra ti Então se a minha avó Que não sabe ler Está a falar Essas coisas profundas Então a coisa Que tem que ser séria Tentações Vão vir todos os dias Mas em toda via Você tem que estar firme Porque a palavra De vigiar E orar Então você tem que estar Sempre firme mesmo E a perseverança Porque muitos Eu prego sempre Na comarca CCL Na Viana Todas as comarcas Praticamente Somos embaixadores De Cristo Em cadeias Então eu sempre Vou lá e digo Irmão Você pode sair Ou seja Você pode aceitar Jesus aqui Mas a perseverança Permanece Muitos caem Por quê? Por falta de oportunidade De emprego Muitos apoios Familiares Eu quando saí Graças a Deus A minha tia Rita Que me acolheu lá Quero já mandar Um Deus abençoar por ela Me acolheu na casa dela Me incentivou Me motivava Então quando você Não tem aquele apoio Da família Não te dá um crédito Há suficiente na família Muitos caem se desviando E quando você também Não tem uma profissão Se calhar Você não fica bem Bem firme Na sociedade Então preciso ter Sempre uma oportunidade De emprego Ou fazer um curso técnico Que é para poder te sustentar Não é fácil Mas a serralharia Tem me ajudado Mércio Pouco que aparece Vamos nos virando Naquilo que Maravilha Isso é bom E aproveito também Deixar aqui um comentário As igrejas Têm que criar oportunidades Para que Os resgatados Tenham espaço Para poderem Trabalhar E ter oportunidade De subsistir Isso também é importante Com certeza As pessoas vêm Para Cristo Nós Quem recebe Tem que ter capacidade Depois de Manter Quem veio Quer seja Do ponto de vista Espiritual Do ponto de vista Da manutenção Da palavra Mas também Do ponto de vista físico E as igrejas Podem criar empregos Lá dentro Para Tem coisas Para trabalhar Para as pessoas Viverem dignamente Tem tido também O Gabriel Tem tido Esse Puxa-puxa Para aquele mundo Estamos mesmo Já no fim Com certeza É só para dizer Que Eu gostaria Eu sempre tenho dito isso Imaginemos que um mendigo Desnutrido Vivendo na rua E aparece alguém Ele que Talvez não comia Não sabia o que comer Era uma pessoa desnutrida E aparece alguém Resgata esta pessoa E leva na casa E não só lhe leva em casa Ele leva em um palácio E ele dá tudo O que ele pretende Acho que essa pessoa Por mais Por mais negligente Que essa pessoa seja Por menos inteligente Que essa pessoa seja Ele não vai procurar Voltar no lugar Em que ele saiu Neste lugar Praticamente Lá vive-se É uma vida fácil Você não fica doente Eles te cuidam Tens quase tudo Mas o vazio Existencial O vazio Do ser humano Continua Continua Infeliz E sendo infeliz Eu não gostaria De voltar neste mundo Amém Eu gostaria De viver uma vida Com paz Uma vida com Jesus Com uma esperança De que Ainda que eu morrer agora Eu tenho a esperança De que Jesus Cristo Quando voltar Pela segunda vez Como ele morreu Ressuscitou Eu também vou ressuscitar Com ele E viver com ele Para sempre Essa é a grande esperança Olha Me deram o sinal Que já não temos mais tempo Última palavra Uma última palavra Última palavra E as vossas histórias Cada um O processo de conversão Merece mesmo Merece mesmo Toda a vênia Palmas E aí em casa também Faça palmas comigo Agora Para Assim Cada um mesmo Três segundos já Só Para Que estão ainda na Aqueles que estão ainda na dúvida Aqueles que estão lá atrás No outro mundo Últimas palavras vossas Assim Cirúrgica Os três Vamos começar mesmo já Com o Feliciano Sim Eu quero Não queria deixar de dizer Uma coisa muito importante Eu entrei na igreja Não tinha nada Hoje tenho algo Amém Quando eu fui na igreja Não era casado Hoje eu casei na igreja Maravilha Sou casado Tenho duas filhas Muito bonitas Maravilha Tenho uma esposa Maravilha Quando eu chego em casa Eu sei que fui encontrar A minha esposa Mas quando eu estava lá Não tinha essa oportunidade Hoje casei Sou feliz Amém Não tenho nada que me queixar Pode me faltar algo Para começar aqui amanhã Depois da manhã Eu vou ter E é uma coisa muito bonita E quero fazer uma outra coisa Para me terminar Se aparecer uma pessoa Que tem um bom coração Estamos a precisar de apoio Para tirarmos o disco Dá já o número Dá já o número Fala já Número é 932 99 81 57 57 Muito obrigado Samiranda Sim Últimas palavras Microfone Meus breves Digo assim Você que está no mundo Da delinquência Você que está no mundo Da droga Você que está pensando Que está no caminho certo Eu quero te dizer Muitos precisam de ser resgatados Então somos nós Que temos a mensagem Do evangelho E recebemos de graça Então devemos também Levar aquela mensagem Aos outros Porque há muitos Sítios que o evangelho Tem que chegar E somos mesmo nós Que Deus está levantando Como atalaias Como intercessor Como evangelista Como missionários Incansáveis Para levando A palavra em geral Maravilha Muito obrigado Isso é para alertar também A sociedade Que a magia A magia branca É mais perigosa Do que a magia Negra A magia negra Todo mundo conhece Mas a magia branca É mais perigosa A magia branca É feita mesmo Para os cristãos Para conquistar os cristãos Isso é para dizer também Você que é feiticeiro Você que é mago Você que é um satanista Deus é mais poderoso Do que o próprio Lúcifer Ele tem o poder De resgatar você E Deus nos ama Não importa quem você é Ele tem o poder De resgatar você Como ele resgatou a mim A minha vida Tem sido um testemunho E a vida de todo cristão Deve ser um testemunho É o livro Que as pessoas Pretendem ver Pretendem ler A nossa vida Deve ser o livro Que as pessoas Pretendem ler Para conhecermos a Jesus Muito obrigado Muito obrigado Nós nos sentimos Extremamente Estimulados A manter e a continuar Você aí em casa Vamos ligar mais E por favor Venham Por favor Venham Muito obrigado Tchau Fomos Tchau 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 Tchau